Oi gente, Emília aqui. Tô aqui gravando de um jeito diferente, do cenário diferente, mas eu não poderia deixar, né, de dar essa notícia pra vocês. Tá tudo improvisado aqui, mas é uma notícia boa, então fica aí comigo. O Botafogo vendeu os 90% da SAF pro John Textor, né, já tá tudo resolvido, tudo assinado, agora só falta oficializar, né, que vão querer oficializar com o vídeo. O repórter Tiago Veras falou, ele, Textor, já assinou sim a parte dele e o Botafogo garante que já tá tudo certo da parte do clube. Esse anúncio oficial deve ser feito depois do carnaval. Faltavam pequenos detalhes, mas já tá tudo resolvido. É zero a possibilidade de dar pra trás. Seria uma grande surpresa depois de tudo que foi feito, mas não vai dar pra trás não. E ainda afirmou, o fato do anúncio oficial não ter acontecido junto com o jogo do Portuguesa, deu uma certa polêmica. Aí o torcedor ficou naquela, mas é que é um documento grande, de muita coisa minuciosa. O Textor garante que da parte dele tá tudo certo. E o Botafogo também. É só questão de esperar o anúncio oficial. Então assim, gente, pelo que ele falou, tá tudo certo já, já tá tudo resolvido. E agora a gente vai esperar o marketing do Botafogo, né, que é um marketing muito bom, inclusive, pra dar essa notícia oficial pra gente. É isso, eu espero que depois do carnaval se torne um novo Botafogo. Foi uma derrota, né, humilhante, foi uma derrota vergonhosa. Mas que, com certeza, a gente vai dar uma volta por cima. Vai ser um novo Botafogo, uma nova era. E tô muito confiante. É isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo.